Francine pediu para o doutor falar um pouco sobre o pós-operatório. Pergunta legal de alguém, hein? Bom, Francine, o pós-operatório, como eu gosto de falar, assim, para as minhas pacientes, tem que se programar para ter de duas a três semanas de vida de princesa. Mas o que é vida de princesa? Você ficar em casa, descansando, sem cozinhar, sem fazer faxina, sem ajudar a dobrar roupa, sem levar o cachorro para passear, sem fazer no sofá, com seu namorado com comida na sua boca, né? Porque quanto mais movimento você quiser de braço, né? Quanto ficar falando, mexendo o braço, saindo na rua, mais chacoalhando a mamãe, né? Mais chacoalhar a mamãe vai ter, maior a chance dessa cicatriz que a gente acabou de falar formar mais larga. E aí o peito balança mais, ou vai para o lado quando você deita, né? Então essas duas, três semanas iniciais, elas são muito importantes para o seu resultado final. Se a cicatriz, ela forma bem justinha, ela vai manter a sua mama firme por muitos anos. Isso vai ter um resultado excelente por muitos anos. Agora, se a cicatriz já de cara começa a formar ruim, você vai perder o resultado em pouco tempo, a mama vai balançar muito, vai vir para o lado quando você deita, né? Então é muito importante essas duas, três semanas iniciais. Outra coisa que é muito importante, curiosidade das amigas. Amiga, deixa eu ver seu peito. Bom, você tem uma foto ali que você tirou, sem a sutiã, essa foto você manda ou mostra as pessoas. Nada de ficar abrindo e colocando sutiã várias vezes por dia, justamente para não influenciar essa cicatrização. Então, aí são duas ou três semanas de pós-operatório para você viver tranquila. Depois disso, tudo vai melhorar. Se a sua cicatrização estiver boa, vai poder já dirigir, trabalhar, lavar a louça, cozinhar, sair para o shopping, enfim. Aqui que praticamente fica normal. Vai ter algumas restrições ainda para coisas mais intensas, né? Então, muita carga. Mas, por dia a dia, já vai estar tudo liberado. Então, se programar aí para duas ou três semaninhas é essencial. Nanda perguntou o que precisa levar para poder operar. Acho que é mais fácil a gente falar o que ela não pode trazer. É. Olha, eu acho que para cirurgia é importante uma roupa confortável, né? Luzinha de botão, trazer coisa fácil de vestir, sapatilha de só enfiar o pé, nada de ficar tendo que amarrar, catar-se, né? Puxando com o braço. Como está recém-operado? Acho que esse é o principal. É uma cirurgia que você não fica internada, né? Vai embora no mesmo dia. Então, não tem que se programar, assim, com produtos de higiene, né? Escova de dente, pasta, secador, enfim, né? Acho que um set de roupa confortável é essencial para trazer para a cirurgia. A Gabriela perguntou se pode fazer a consulta em um dia e já operar no dia seguinte. Olha, eu acho que depende, né? Porque se você vier totalmente virgem entre as suas primeiras consultas, não tem como. Porque os exames demoram aí de cinco a sete dias para estarem prontos, né? Tem que ter a questão de programação de data, né? Eu acho que operar no dia seguinte, só se você realmente já vier com tudo pronto, analisado, só para realmente marcar a data, em algum caso, talvez seja possível. Mas, normalmente, entre uma e duas semanas da consulta, você consegue agendar a cirurgia sem problema. É, é importante dizer para você que, assim, tem essa questão, né? Que o doutor Lucas falou dos exames, né? E aí, sim, tem algumas pacientes que já chegam aqui na consulta aqui, já com os exames prontos, né? Que aí você já ganha ali um tempo. Mas, de qualquer maneira, não dá para a gente garantir se você consegue operar no dia seguinte, porque também existe a disponibilidade do centro cirúrgico, né? E a disponibilidade da agenda do médico, né? Então, assim, por que eu digo isso? O doutor Lucas, ele opera sempre às segundas-feiras. Se você vem numa quinta-feira, né? Ou se você vem numa quarta-feira, você não vai conseguir operar, porque vai ter que esperar a segunda-feira, no caso dele, né? Do dia cirúrgico dele. Tem essas questões também. O mais adequado, tá? É que você venha com mais antecedência, com mais calma, né? Com tudo em dia. E aí, sim, a gente consegue programar isso para você de uma forma melhor, tanto para você, quanto também adequar aí a questão das agendas cirúrgicas aqui de cada médico. E aí, sim. Tchau.